Mano, só eu tenho essa camisa Ai, lancei a camisa, vou dar uma volta agora Ah não, mano, todo mundo tem Então distribuindo é farda do governo Não, mano, todo mundo tem Não, mano, todo mundo tem Não, mano, todo mundo tem O camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Eu quero ver você dançar pra mim Eu quero ver você dançar pra mim Estamos vivendo uma falha na Matrix e eu vou te mostrar porquê Em 2012 o PSG não é campeão francês O Manchester City conquista uma Premier League Um time espanhol é campeão da Liga Europa O São Paulo conquista um título E o Chelsea é campeão da Liga dos Campeões E nesse ano o PSG também não é campeão francês O City é campeão inglês Um time espanhol é campeão da Liga Europa O São Paulo volta a ser campeão E o Chelsea é campeão da Liga dos Campeões E só pra lembrar 2012 é o contrário de 2021 Caracas Porra Nossa Senhora O Impossível aconteceu Meu Deus do céu Gol O milagre O Impossível Galera Acabei de saber Que não vou jogar a final Tá bom mano Não precisa chorar Mas eu não tô chorando Vou contar pra minha mãe Depois eu que sou autista É aí seu umpa-lumpa Preparado pra perder Tô preparado pra ganar minha sétima bola de ouro Enquanto vou que não tem nenhuma E daí Eu já peguei a Burman Archesine O Incardido também Até imagino como vai ser no fim do ano Vamos anunciar agora o melhor do mundo de 2021 E o prêmio de melhor jogador vai para Ele que nunca foi campeão do mundo Lionel Messi Obrigado Dentuso Finalmente eu consegui Reunir as sete bolas de ouro Hora de invocar o Xeilon Maratona? Olá Messi Boque tem direito a pedir o que quiser Então vou o Xeilon? Não Eu sou o Xeiron Depois eu que sou autista Com licença rapazes Mas recebemos denúncias De que Lazarento estaria Jogando a Copa América No lugar do Paquetá Suspeitamos porque ele anda Fugindo da marcação Com muita facilidade Espera aí Mas se o Lazarento tá aqui Cadê o verdadeiro Paquetá? Fala galera Boa noite aí pra nós Aí ó Tô começando um novo trabalho aí De No mundo da pipa Vamos tentar aí Descer uma pipa Dentro do jogo de Fortaleza Se der certo Acompanha aí Segue aí de nós aí Vai Chegamos Chegamos É agora Última alteração Olha aí uma pipa Olha aí ó O pessoal foi lá e tirou Olha aí Mostra aí o que tem escrito pra gente Trapa do DVD É um carinha aí da torcida Feliz aí pelo esse carinho Pra esse momento também É que eu posso aí Tá sempre dando alegria pra eles Que eles merecem É que eu posso aí Tá sempre dando alegria pra eles Que fazem né Justificando também A gente campo E a gente vem aí Vem aí dando alegria pro torcedor Tá aí o David Mostrando a pipa Que veio do céu Vem plantar o mistério Varei na caixa da mão Jair Júnior É Só esperar o Leo Moura Comprar o escandeio E acabou O torcedor do Vasco Vai soltar o grito De a campeão Partiu o Leo Moura O alho se cabeceou Tira, tira, tira Tira, porra Não Diz que é mentira Ah Por que que Deus odeia o Vasco Por que Não acredito Não acredito Eu esperei 13 anos 13 anos Como eu acho O De Bruyne Super estimado Se alguém tiver um vídeo bom De um jogo do De Bruyne Manda pra mim por favor Eu gostaria de ver É bom jogador? Claro que é Mas tá no padrão de Messi Neymar Cristiano Ronaldo Mas nem de longe O De Bruyne Chega perto desses caras Nem de longe É o mesmo É o mesmo É o mesmo Do Mar Hum 1 2 2 2 2 2 3